O que me traz a essa tribuna no dia de hoje é um fato triste. Eu não gostaria de ter ocupado a tribuna para falar sobre isso, mas me sinto na obrigação de fazê-lo, porque quando nós conhecemos os fatos, quando nós alertamos sobre eles, quando damos publicidade sobre eles, nós temos as condições de evitar que fatos como esses se repitam. E é sobre a ação do governo do Estado do Paraná, do governador Beto Richa, governo do PSDB, que fez uma ação da polícia, orientada pelo governo da polícia, para fazer com os jovens que participavam da Conferência Estadual de Juventude, uma vistoria no ônibus da juventude. A gente pensa que não é possível, mas o governador do Paraná consegue se superar quando o tema é repressão e autoritarismo. Nós já vimos a história dele aqui em relação aos professores e professoras, onde os nossos mestres, educadores e educadoras lutavam pelos seus direitos, aliás, pelas conquistas que já tinham obtido e foram fortemente reprimidos pela polícia. E agora acontece com os jovens. Os jovens que foram à Conferência Estadual de Juventude do Paraná, foram sofrer... Os jovens que foram participar da Conferência Estadual de Juventude do Paraná, foram vistoriados, sem nenhum motivo, nós não sabemos por qual motivo, antes de chegarem à Conferência, com policiais fortemente armados e com cães, com cachorros. Foram obrigados a sair dos ônibus para passarem por essa vistoria, por essa revista. Seus dirigentes ficaram numa situação, seus dirigentes, os jovens que participavam, numa situação de vulnerabilidade. Qual o motivo? Por que fazer isso? Eu participei de movimento estudantil, fui em congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, da União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, da União Paranaense de Estudantes. E a não ser, no governo do presidente Figueiredo, o último governo do regime militar, que nós sofremos vistoria. Nos outros eventos, em nenhum deles, nós fomos vistoriados ou nós fomos obrigados a descer de ônibus antes de entrar num encontro de estudante para fazer uma revista. Nunca aconteceu isso. Eu pergunto por que o Estado do Paraná faz isso? Qual é o motivo? Aí, a Secretaria de Segurança soltou uma nota dizendo que foi uma operação padrão para todos os estudantes, para que não tivesse violência na conferência. Por que os jovens iam praticar violência numa conferência estadual de juventude? Quantas nós já fizemos no Estado do Paraná e no Brasil? Por que isso foi acontecer? Ainda que fosse para evitar violência, seria um absurdo. Mas tanto não era, e tanto foi desmentido, que a única delegação que foi vistoriada, senhora presidenta, foi a delegação de Curitiba. Foi obrigada a descer dos ônibus, os cachorros farejaram ou os ônibus foram obrigados a atirar, todas as malas, a receber vistoria dos policiais, antes de entrar na conferência estadual da juventude. Olha como o governo do Estado do Paraná trata os seus jovens. Aliás, já tinha tratado seus professores dessa maneira. Então, eu subo nessa tribuna com muita indignação, senhora presidenta, porque nós estamos num país que conquistou as duras penas da democracia, num país que lutou muito para ter liberdade de expressão, para fazer encontros e para fazer as conferências. Eu quero aqui, portanto, me solidarizar aos jovens, particularmente à caravana da juventude de Curitiba, que sofreu esse tipo de violência. E queria deixar registrado aqui a nota, quero ler para deixar registrada a nota de repúdio que foi feita pela juventude do Paraná à ação policial e ao governo do Estado que recepcionou a delegação de Curitiba na terceira conferência estadual. Nós, representantes do Conselho Municipal de Juventude de Curitiba, presentes na terceira conferência estadual de juventude, realizada entre os dias 17 e 18 de outubro de 2015, em Faxinal do Céu Paraná, repudiamos a ação policial que recepcionou exclusivamente a delegação de Curitiba em sua chegada à referida conferência. Na madrugada do dia 17 de outubro de 2015, na entrada do local onde seria realizada a terceira conferência estadual de juventude, policiais fortemente armados e se utilizando de cães obrigaram os gestores públicos, representantes da sociedade civil e jovens que compunham a delegação de Curitiba a desembarcarem do ônibus onde estavam e se submeterem à revista policial. Somente a representação curitibana foi submetida a essa situação, o que põe em descrédito a alegação dos representantes do governo do Estado de que aquela seria uma operação padrão para a própria segurança dos participantes. Repudiamos essa ação por entender que ela criminaliza a juventude e se mostra incoerente com o caráter do evento. É inadmissível que um espaço de construção de políticas públicas de juventude adote ações que perturbem o paradigma da juventude, ações que perpetuam o paradigma da juventude-problema. Quero aqui me somar a essas palavras, senadora Vanessa Graziottin, que preside essa sessão, lembrar as palavras do senador Jorge Viana, que durante os governos do presidente Lula e da Presidenta Dilma fizemos mais de 70 conferências e em nenhuma conferência com ampla, grande participação popular foi necessária a intervenção policial ou a revista. Deixo aqui meu protesto ao governo do Estado do Paraná, porque infelizmente está levando a imagem do nosso Estado para o Brasil e para o mundo como um Estado arrogante e antidemocrático. Muito obrigada, senhora presidenta.